Por um momento, os humanos de Sira tiveram a ilusão de paz. Até o... Dia da Emergência. Em tempo, suas corajosas linhas de defesa foram esmagadas. Com bilhões de mortos, os humanos rejeitaram o domínio do seu linho. Destruindo sua própria civilização. Agora, o longo conflito, com probabilidades mínimas de sucesso, se aproxima de seu confronto final e desesperado. Jack, abra aquela porta. O que você está fazendo aqui? Tirando você daqui. Toma, peça isso. Você vai precisar. Você pode arranjar problemas por fazer isso. Não mais. As coisas mudaram. Melhor a gente ir embora. E os outros prisioneiros? Não podemos deixá-los aqui. Já foram embora. Hoffman perdoou todo mundo. Fala sério. Bem-vindo de volta ao exército, soldado. Merda. Vamos. Temos duas opções. Voltamos pelo caminho por onde eu vim, passando pelo quarto dos guardas. Leva mais tempo, mas é mais seguro. Ou passamos pelos pavilhões da prisão e entramos direto na luta. Você que sabe. Vamos pelos pavilhões da prisão. Estou pronto para tocar um terror. É isso aí, porra. Vamos lá. 64, aqui é Delta 2. Estamos a caminho. Câmbio. Entendido. Estamos começando o nosso deslocamento. 64, em posição. Fox 1, Fox 1. 64, aqui é Delta 2. Suspendam fogo. Estamos dentro da prisão. Câmbio. É entendido. Suspendendo o fogo. Sugiro que vocês mudem de posição imediatamente. Se o comando soubesse que eu viria aqui para te buscar, eu estaria atolado em merda. Venha, vamos. É por aqui. Beleza. Mas que diabos está acontecendo nessa prisão? Não queira saber. As unidades terrestres estão sob um fogo pesado. Temos inimigos em todas as direções. Entendido. Pedindo reforços. Câmbio. Arcos! A torre! Se proteja! 64, estamos indo até a sua localização. Câmbio. Entendido. Estamos limpando a área para a extração. Naquela ponte. Câmbio. Entendido. Estou vivo. Marcos, pega as granadas. Beleza. Aí sim. Ok, acho que estamos seguros. Vamos pegar a munição. Marcos, eles estão abrindo a porta. Vamos. Ahn. Ahn. Valeu, cara! Quem é outro? Não consigo achar um alvo! Vamos pra lá! Delta 1, aqui é Delta 2! Estamos prontos para extração! Câmbio! Entendido! Unidades inimigas! Vem ali! Vem ali! Câmbio! Vejo eles! Estão a caminho! Pago, jogou aquele pela esquerda! Há mais inimigos a caminho! Dois quilômetros na sua direita! Consegue suprimir? Câmbio! Negativo! Não podemos subir um alvo! Precisamos de suas armas! Câmbio! Câmbio! Negativo! Negativo! Também estamos sob fogo pesado! Mais curto! Procurem abrigo! Agora! Agora! A pera esquerda! Câmbio! Câmbio! Aqui é o Neia 1! Fui atingido! Fui atingido! Os controles não! Neia 1 foi abatido! Repito! Neia 1 foi abatido! Atenção! Estamos abortando a missão! Repito! Abortando a missão! Estamos buscando o Espadrão Delta agora! Delta! Tem algo se mexendo debaixo da terra! Câmbio! Estou vendo também! O que é isso? Não faço a mínima ideia! Marcos! Temos que ir até o Raven agora! Vai! 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 Vai!